bom vamos lá então é bom boa tarde a todos eu não vou me dirigir a todos que estão na sala porque é difícil eu compreender aqui o nome de todos mas eu tô vendo aqui tá o auxílio Anderson Guilherme a Thais então antes da gente começar propriamente a aula de hoje é o Maurício Calixto é não Fabiano Fernandes diz que tem uma questão que ele gostaria de tirar uma dúvida a respeito de um ponto da aula passada e eu vou pedir a Thais e o Guilherme que abra o áudio para o Fabiano Fernandes é boa tarde professor tudo bem eu sou Fabiano Fernandes sou professor do colégio P2 de Janeiro e faço doutorado com a professora André Guerra no Cefete na aula passada o seu comentou que o computador tinha um papel importante com os físicos da USP na questão da avaliação e como se fosse uma espécie de um parecerista né dos trabalhos dele junto com a sua matéria eu tava no livro da Ana Maria Ribeiro de Andrade aquele físicos mesmos e política e tem um momento que ela fala né e na universidade do Brasil havia um movimento para tentar a busca pelo regime de dedicação exclusiva né de tempo integral e aí como isso não saia alguns físicos como Leite Lopes o Carlos o Chagas eles tentavam é bolsa junto a Fundação Rockefeller mas isso se perdia na burocracia queria saber se essas duas coisas estão ligadas e o fato do Rio de Janeiro não ter essa proximidade com o ponto dificultava um pouco esse meio de campo e eu acho que eu acho que sim somente com um pequeno alerta quanto ao problema da cronologia e veja esse problema do financiamento da Fundação Rockefeller para a física no Brasil é um problema que ainda é pouco documentado nós temos referências rápidas de depoimentos de memória depoimentos do Marcelo Del Rio mas ninguém tinha falado muito sobre isso em contrapartida o apoio da Rockefeller a área médica no Brasil é bem documentada muita gente estudou a gente tem obras de referência né então assim o que eu falo é do material que eu conheço é do material que está nesse artigo e de um artigo como eu brinquei que a Ingenara está nos dezembro porque ela trabalhou especificamente sobre o DSE do Instituto de Física da USP do Departamento de Física da USP junto aos artigos da Rockefeller mas do que eu examinei da documentação que eu examinei do trabalho que eu examinei com ela ficou claro a gente vai saber de uma coisa a Rockefeller ela opera na base de um sistema de árbitros de árbitros que é um sistema assim de confiança um no outro não é um sistema sei lá imagino CNPT ou FAPESP por exemplo eles têm uma base de coisa uma base de hábitos aí você escreve faz uma aplicação e aí alguém designa um parecerista quer dizer que é um tom pessoal ou seja o diretores da Rockefeller isso é bem documentado na literatura eles tinham o hábito de estabelecer relações com os cientistas que eles confiassem para que esses cientistas fossem uma espécie de referido a pessoa que endossasse o apoio a essa ou aquela instituição a esse ou aquele pesquisador e é exatamente isso que aconteceu com o vantagem quando ele vai ainda em 40 em férias aos Estados Unidos ele é portanto antes da vida do ponto em 41 ele ele já tinha contato com o ponto por correspondência já tinha publicado na análise e ele pede apoio ele pergunta ele conversa com a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos sabendo de que havia uma reorientação da política externa norte-americana na relação da Boa Vigilância com a América e América do Sul e América Central e ele pergunta que tipo de apoio ele poderia ter e o que a Fundação Rockefeller faz exatamente começar a consultar o ponto e a partir daí é sempre consultando o ponto a ponto de que vem alguém da Rockefeller na delegação do ponto em 41 é o gesto serão no banco é agora veja no Rio de Janeiro primeiro você tem primeiro que a falta da dedicação exclusiva na Universidade do Distrito Federal e também na Universidade do Rio de Janeiro depois da Universidade do Brasil esse era um problema que estimulava certamente o apoio da Rockefeller é mas estou vendo a dedicação exclusiva a gente vai falar aqui no curso é que isso é uma solução da USP depois mais adiante é na década de final dos anos 60 e 2070 que isso vai ser uma solução para as universidades brasileiras mas você há de considerar também Fabiano que o Rio não tinha um polo de pesquisa em High School no final de 130 porque a pessoa que foi trabalhar com High School a pessoa que trabalhava com High School que estava no Rio que é o Gross e ele ele abandona High School e ele vai para o que a gente é uma liga física da matéria condensada então embora a conferência de 41 sobre High School que tem sido no Rio de Janeiro mas eu acho que você não tinha no Rio um grupo então o grupo de High School foi já do grupo do Vatag agora depois de 45 se eu vou falar hoje o Leite o Sérgio Porto o Timondo todos conseguem bolsas com fundações norte-americanas que são resquícios dessa reorientação diplomática existe uma coisa chamada a conversão de Buenos Aires pelo qual o governo americano da bolsa para para os criadores brasileiros e a bolsa do Tiômero por exemplo a do Tiômero foi baseada nesse acordo então é isso quer dizer são ritmos e estilos diferentes que é claro que depois da segunda vez a gente vai ver isso muda dramaticamente com o trabalho do LATS a vida do LATS a criação do seu DPS isso aí é reorientado e eu não sei lhe dizer se teve financiamento da Rockefeller para o seu DPS isso é uma interrogação ou seja Rockefeller fica brasileiro é algo que ainda merece maior exame mas lembre-se que o CDPF é 49 para frente hoje a gente é que eu entrar na matemática de hoje eu quero só comentar o propósito de que o Guilherme nos trouxe essa o trabalho ali a tese da Germana Baraka chamada Neutrientais comunicação mudança na comunicação da ciência e a contribuição da ciência brasileira de tudo que precisa de novo eu conheci essa tese de referência mas nunca tinha lido então eu quero primeira vez que o Guilherme pela indicação foi excelente mas Guilherme trouxe essa referência porque a gente discutiu na aula passada vocês lembram alguém fez uma pergunta sobre quando foi que eu fiz uma referência os primeiros brasileiros a publicarem no Físico review para o livro de Batalha e alguém me perguntou se eu queria localizar quando foi o primeiro brasileiro publicou na nature e eu disse que não tinha essa resposta depois da aula o Anderson fez o dever de casa e foi lá e mostrou e lembrou que o trabalho do LATS foi publicado na nature 47 ele me mandou um link eu não falei ainda é mas eu disse aqui para ele que eu não eu não eu não eu tenho quase certeza que o trabalho do LATS é o primeiro trabalho do Físico na nature mas que desconfiava de que trabalho na área médica é anterior ao do LATS podia entrar na nature porque o ritmo a dinâmica do desenvolvimento da pesquisa da pesquisa da área médica em Brasil tem uma dinâmica diferente tem mesmo uma anterioridade em relação à dinâmica daquilo e aí então o Guilherme trouxe a referência e ele em particular trouxe um gráfico que mostra aqui os primeiros brasileiros a publicarem na nature e na France e publicaram 32 38 48 40 e o primeiro o comentário mais detalhado tudo deixa referência é também a ideia da sua amada o 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 the o 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 a tela aí direitinho é a aula de hoje a gente vai seguir mas claramente a gente vai então uma quebra que eu vou comentar depois uma quebra na periola então eu quero discutir o brasil entre 45 e 60 portanto é eu quero pegar o pós-guerro chamado segundo governo vargas com os economistas em geral se chamam o cnpt capos lita petrobras e vou encerrar a aula de hoje aproximando do final da década de 50 e antecipando um problema que a gente vai tratar melhor na próxima aula que é o problema da evasão de cérebros então veja portanto que nenhum historiador da política ele trabalharia com essa divisão final da década de 50 né de certa maneira o final da década de 50 lembre-se é o período auge da da cultura brasileira da afirmação da brasilidade a inauguração de brasília é a bolsa nova é o campeonato de futebol de 58 esses dias eu tava aqui com a minha companheira a gente tava voltando a ver o fio do carnaval de verdade um diretor francês mas rodado em brasil 59 então se você pega a história da cultura a história da política não esse marco aí a transição de 50 para 60 não é muito claro né não é um divisor de águas no sentido de que quando alguém vai chegar ao governo a presidência da república com a eleição de claro é mas a gente vai ver que o que nos interessa aqui na agenda da ciência de tecnologia é de alguém chamou a atenção o basquete também campeão do mundo 59 63 pois é rapaz esse pessoal que olha só para o jogar futebol como eu perde essa informação é importante então é por isso que eu vou eu quero chamar do pós-guerra vai encostar ali vai encostar ali vai encostar ali no final vai encostar ali no final da década de sintética né é fácil que ele já querem subir para as gráficas e mas antes de usar essa imagem deixa eu falar um pouco para fazer um comentário rápido não é eu quero organizar minha apresentação aqui hoje digamos assim os quatro grandes blocos é o primeiro não tem a ver com o brasil eu quero falar sobre o impacto da ciência na segunda guerra e o impacto é deste impacto na percepção dos diversos governos em seguida eu quero fazer um comentário sobre a continuidade daquele realinhamento de influências culturais europa e estados unidos em seguida eu quero apresentar com mais detalhes no caso do que eu acho que eu acho que tem um enorme impacto do que o brasil teve de ciência e tecnologia ao longo da década de 50 que é a descoberta do mesmo aqui pelo lápis o papel que ele teve nos EUA e como isso reverberou no Brasil o quarto bloco eu quero apresentar uma grande conjunto não é a a criação das grandes unidades da época na cdpf e o Instituto de Física Teórica ITA CNPT CAPS BNS Petrobras e no finalzinho eu faço um comentário dos problemas que vêm adiante então esses são os grandes temas que eu vou cobrir no período não pelo que eu já descrevi aqui vocês podem ver que há uma grande atenção para o período que na verdade vai 50 a 54 por cento segundo de barras mas eu não vou seguir com o tempo de boa essa ordem dos quatro blocos vou entender eu vou e volto é certo? Bom, alguns historiadores sabem que existe uma expressão que foi uma cunhada utilizada para determinar a relação entre ciência e guerra que é uma relação ativa não se esqueçam de que o interesse da balística lá no século 17 tinha evidente interesse militar então está falando em relação a ciência e guerra não está falando de nada muito bom mas quando você fala do século 20 as pessoas a primeira guerra mundial foi a guerra dos químicos o que quer dizer isso na primeira guerra mundial os químicos ensaiaram o uso das armas químicas a Alemanha em particular mas depois também a Inglaterra França é um capítulo a parte que eu não vou aqui me estender é uma página trágica da história do século 20 né hoje mas por que a gente está fazendo isso a gente está fazendo essa visão mais do multilateralismo dos tratados internacionais e não quer dizer que não tem feito importante da guerra é o trabalho com a transformar o trabalho com raio-x participou da primeira guerra mundial organizando redes de ambulâncias que pudessem por exemplo usar o raio-x para detectar a primeira guerra é o judeu alemão mas a segunda guerra porque é que diz que é a guerra dos físicos não há uma percepção imediata que é a explosão da bomba atômica a explosão da bomba atômica 619 619 nos Estados Unidos elas mudaram dramaticamente qualitativamente é a questão militar no mundo isso é um assunto absolutamente fascinante do ponto de vista da história não vou entrar aqui é porque que afinal as bombas foram utilizadas quando a segunda guerra mundial tecnicamente já tinha acabado eu toquei em maio de 45 o alemão nazista já tinha se dividido de maneira incondicional na verdade então que havia uma continuidade da guerra do pacífico mas não vou entrar nisso o fato é que a superioridade norte-americana a partir do uso da bomba atômica corretou de imediato um problema militar de grande autoridade a segunda metade de 720 é marcada e isso em 720 pode ser que essa coisa volte por força em que as grandes potências vão buscar a superioridade no terreno atômico no terreno das armas atômicas mas há um outro uso que por vezes é menos conhecido do público negro que é o uso do radar o radar o radar era o policial para a grande letra é porque se pode imaginar de que o modo com que a força aérea a luz baixa é alemã atacava inglaterra atacava Londres era pela via aérea detectar os aviões com a devida antecipação era muito importante o radar então é um produto que é desenvolvido de um pouco ali na véspera da semia guerra mas ele teve um desenvolvimento acelerado durante a guerra e aí esse desenvolvimento acelerado e deriva de uma colaboração basicamente entre a Inglaterra e o estado livre mas é desenvolvido é é é basicamente nos Estados Unidos parte da mente que foi convertido em um laboratório de guerra e uma é uma certa momento em uma linha de produção de um rabato você pode imaginar que o grande desafio é então você saiu da segunda guerra com a bomba atômica com o radar é claro que tem outros impactos importantes da ciência na guerra por exemplo a generalização dos antibióticos é o uso do dvp não mas certamente o impacto maior é estava associado à bomba atômica e a bomba atômica ela trazia tanto a questão de uma componente é militar é mas também uma componente é é digamos assim de uma potencialidade do uso da energia liberada na bomba atômica para sim pacífico é acrescente a isso o fato de que a radioatividade para finalidade médica já era largamente utilizada é antes da segunda guerra é você viu na aula passada o circuito da maric rio no brasil ela vai a minha geral e a gente fez um circuito pelo mundo fez uma coleta de fios para comprar a rádio para as pesquisas e o uso do rádio tinha uma dimensão terapêutica é evidente da radioatividade em particular para o tratamento do câncer tudo isso é para dizer portanto que se gravar trouxe esse impacto é mas o que eu quero chamar atenção aqui é é alguma coisa que foi bem observado em particular pelo hélio de robinbaum quando ele disse que é a segunda guerra encerrada e de governo do mundo mesmo sem entender completamente as aplicações culturais e sociais da ciência e esse é um tema que depois o robinbaum vai desenvolver mas eu não quero entender entender exatamente o que é que era essa ciência tá certo é esses estados passaram simplesmente a apoiar a ciência na época é financiamento é grande é um elemento básico da 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 associada a produção da bomba é o papel por exemplo o que é o acelerador do ciclo e era um equipamento grande a gente vai ver o ato que terminou trabalhando em e aí você já tinha uma hierarquia que é fenomenal e os Estados Unidos tinham operando ou em construção no final da década de 30 da ordem de 20 a 30 desses aceleradores então é o que o robinbaum chama atenção é exatamente isso os governos perceberam que tinha que apoiar a ciência não é mesmo que não compreendesse completamente todas as implicações tinha que botar dinheiro dinheiro tudo dinheiro estatal e por outro lado também entenderam variações de que quanto mais se evitassem a interferência direta no trabalho dos cientistas e isso se diminuíram não foi entendimento tão imediato no caso da união soviética a interferência do estado do partido soviético na genética causou um enorme desastre para a ciência soviética e depois do governo só foi corrigir quase na década de 60 com a genética interditada interditada no segundo o fenômeno do injustiça ou seja no fundo a novidade que está posta aí depois do segundo ano eu tenho atenção sem ir tempo em detalhes para vocês verem a atualidade da temática atualidade hoje da temática que se põe nas agendas governamentais depois do segundo ano é preciso apoiar a ciência por razões militares por razões de soberania nacional é preciso financiamento financiamento perjado mas não se pode tentar controlar muito o cientista né o que é que o caso da genética né mas a união soviética que vai perder as primeiras bombas elatânicas já em 49 ela não fez o que ela fez com a genética é o que ela fez com a genética é o físico é e tem maiores é de venda assim interferências foram fortemente apoiados e assim também que e também por outro caminho a minha espionagem tudo mais é que a minha soviética em 49 já produz a bomba atômica e logo depois produz a bomba de fusão nuclear que é chamada bomba de hidrogênio algumas evidências digamos assim desse apoio restrito né eu não vou falar dos Estados Unidos porque aí seria um raciocínio circular os Estados Unidos afirmaram a superioridade militar no cenário da do próximo a guerra não só porque participaram da aliança que deu a guerra mas tem o controle das bombas quando o mundo viu as duas bombas não quer tirar as duas bombas do assim na verdade ficou claro que a gente uma superioridade difícil de ser batida superioridade essa que só será equilibrada depois que a união soviética passa a produzir bombas e depois há um espalhamento a França também produz bombas ao fim depois a China da terra Índia Paquistão Israel e vai para aí não viajar o Brasil então esse foi o cenário do apoio à ciência pelos governos das maiores potências eu falei da de Série Unidos isso eu não vou me entender aqui mas o financiamento é total a ciência militar de Série Unidos depois eu cedo a ver alguma mudança completamente dramática não não souber que eu fiz referência a grande assim a E a toda uma corrida entre o estado de Unido e o União Soviética vai terminar levando inicialmente vai perder depois mas vai levar quando coloca o primeiro o satélite 57 na frente mas países que não estava nessa liderança também correndo atrás em particular em alguns países de desenvolvimento intermediário que tinham variados interesses na chamada questão do que a reserva de minerais radioactivos então é desse modo que a gente vai ver o desenvolvimento intensivo em países como espanha brasil argentina em variações mais adiante na década de 70 mas só para ficar nesses três países mostrando que méxico mostrando como que é país de desenvolvimento intermediário que liga crescentar a índia é independente é nesse país correr atrás e fizeram um investimento substancial na ciência em geral ligada à questão nuclear é a partir de 45 esse investimento a ciência aí não tanto na pessoa que é uma ciência em geral também foi feito pelo japão o japão se reconstrói nesse forte investimento em ciência a coréia correia do chino da guerra da coréia então tudo isso para localizar o cenário que os governos passaram a apoiar a ciência até a tecnologia eu aqui portanto de uma atenção é o primeiro grande que o apoio que ocorrerá na década de 50 não tem nada de excepcional no sentido de que foi uma clarividência de brasileiros moradores teve também a clarividência e a agência de brasileiros cientistas e militares em particular e político nacionalismo eu falo já bem mas eu quero dizer que é o contexto do mundo a espanha franquista foi a mesma coisa a espanha teve uma grande diáspora de cientistas no desfecho da guerra civil a espanha fazia do católicismo a ideologia do regime franquista que trazia dificuldade com o desenvolvimento de certas áreas científicas mas na espanha a sensação dos problemas primeiro ela ficou na contra mão quando acabou a guerra porque ela tinha ficado neutra na guerra e enfim é uma neutralidade que deixou a espanha muito isolada e segundo a espanha tinha urânio precisava pesquisar urânio e urânio não tem jeito você não tem dinheiro qualquer e vai lá e ela identifica quem identifica urânio potencialidade tudo a gente formava a ciência tem que ter 15 formada nisso tem que ter depois de chamar de dinheiro nuclear então portanto regime democrático e autoritário no brasil era um regime democrático a partir de 45 e regimes autoritários como a espanha franquista eu diria que caminharam igualmente para o apoio é forte a ciência e tecnologia então é nesse contexto é que eu digo assim é que nós tivemos também uma agência uma atividade um protagonismo é de brasileiros eu não tenho dúvida de que quando protagonismo é importante que não tem uma imagem dele aqui é o que eu já teve esse personagem absolutamente central na história do brasil eu não vou aqui me estender na análise do governo barras mas eu trago aqui atenção quatro personagens que mostrem a força é é e é e eu não soube a liberdade de liberação o primeiro Almirante Álvaro Alberto a gente pode pensar sempre quando fala no Almirante Álvaro Alberto todos nós que hoje dependemos de cimpeque a gente lembra é o criador de cimpeque é é o criador de cimpeque é muito mais do que ele o Almirante Álvaro Alberto tem um artigo recente na revista de cimpeque é um artigo que mostra de maneira muito clara que o Almirante Álvaro Alberto buscou e recentemente por sei lá 10 12 anos seguidos é e usar as reservas é de minerais atômicos que o Brasil tinha é uma peça de negociação como um elemento de negociação em particular com a lista mas não só mais tarde também com a França tem lista buscar o domínio da ciência e da tecnologia nuclear então portanto o Almirante era químico de formação entendia do que estava exatamente eu lembro que 2002 eu consultei os arquivos do Oppenheimer estava olhando lá outra coisa ele estava interessado na história do David Bohm e aí eu encontro caspa do Alvaro Alberto para o Oppenheimer que era o grande líder que tinha sido grande líder do projeto atômico norte-americano e o Alvaro Alberto fazer perguntas que o Oppenheimer não podia responder o Oppenheimer não respondia mas ele não respondia a carta com enorme delicadeira o Oppenheimer visita o Brasil em 53 e no fundo o Alvaro Alberto era aquela tentativa dele descobrir os caminhos da busca do controle da tecnologia do teatro a questão para qual eu não tenho resposta ao falar do Alvaro Alberto eu vou anunciar como um problema que eu acho que não é bem revido pelo menos do meu conhecimento na literatura histórica brasileira é onde quando e como o interesse no domínio da tecnologia o que a brasileira passa a ser dirigida pela busca do Brasil construir uma bomba atômica portanto alguém pode me perguntar e o Alvaro Alberto tem desde o começo que estava nessa busca não sei dizer é uma interrogação é e é difícil de nós responder você pergunta porque todos os seus que o Alvaro Alberto de uma atireira militar com motivação militar entre os brasileiros na busca da bomba atômica muito disso foi feito de maneira elevada de maneira secreta significa que já tinha sido no São Alberto se não fosse por essa história toda o Alvaro Alberto tendo sido criador do CNPq já tinha sido um grande contribuição o lápis eu vou começar a falar daqui a pouco sobre ele por cento e deixei um pouco para mais adiante o Brigadeiro Montenegro a pessoa por detrás do ITA eu falo um pouquinho sobre o Brigadeiro Montenegro o Brigadeiro Montenegro é um misto daquele espírito aventureiro dos primeiros aviadores é um misturador do Correio Aéreo Nacional é o tempo que a aviação não tinha nem a possibilidade de viajar em altitudes muito elevadas e nem a possibilidade do uso do radar então o navegador o piloto tinha que ir se guiando por pontos de referência que ele conseguia ver e é assim que o Brigadeiro Montenegro começa sua carreira para além disso o Brigadeiro Montenegro foi um dos envolvidos mais insatisfações e rebeliões militares da década de 20 que depois vão ajudar a revolução de 30 então portanto o Brigadeiro Montenegro ele tinha essas credenciais que eu diria que eram próprias dos primeiros aventureiros da aeronáutica ele percebeu o que vinha à frente tinha as credências políticas de ter sido parte ativa da revolução de 30 mas é um homem também de grande visão sobre o Montenegro nós temos duas biografias uma biografia e uma história de luta que apresentam visões um pouco contrastantes a biografia é feita pelo Fernando de Moraes o título é exatamente multilego está aqui a biografia mas há também o livro do Osíris sobre a Embraer que eu não vou aqui me estender enfim nós temos o Instituto Tecnológico da Aeromáutica nós temos o Centro Tecnológico da Aeromáutica nós temos o Centro Tecnológico da Aeromáutica nós temos o Embraer e nós temos uma dívida que não é pequena a liderança política e iniciativa e a visão do Brigadeiro Montenegro no livro do Fernando Moraes ele chama atenção de um aspecto que sensibilizou muito não é o Brigadeiro Montenegro imediatamente percebeu o papel da aviação a jato que alteraria dramaticamente a aviação mas o outro grande Brigadeiro brigadeiro mas tecnicamente ele era mareçal do ar gigante é de 45 49 ou quem pode sentir lá lá quando ele quer jogar para o grane completo é uma pessoa que não acreditava no futuro da aviação a jato é uma aposta é o brigadeiro montenegro é alguém que anteviu o futuro e apostou o Brasil precisava ter uma participação ativa na indústria aeronáutica que viria pela frente que eu falo participação ativa o Brasil produzir pequenos aeronáuticos na década de 20 e na década de 30 o que o brigadeiro montenegro tinha em mente alguma coisa do tipo que ele tinha visto nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra era produção em larga escala de aeronaves e a percepção dele é que para chegar a isso era preciso que o Brasil formasse engenheiros espaciais de primeiríssima qualidade em larga escala e é esse projeto que o brigadeiro montenegro se dedicou convenceu as autoridades brasileiras já o governo vai para os Estados Unidos se inspira em duas instituições norte-americanas é contrata um desses que é o início para fazer o plano do lita e nós temos aqui na imagem é ele de que o senhor é o governador do Lito com a maquete do Lito aqui embaixo nós temos um é absolutamente crucial feito em qual a gente não te viu muito como falar do desenvolvimento científico e é um grande pensador e grande homem de ação na educação brasileira é um cara que cria que vai ser criado em 1950 praticamente no mesmo ano da criação do CNPq o que hoje é o sistema brasileiro de apoio à ciência e tecnologia que é um sistema apoiado na capa do CNPq na FNEP no plano federal eu diria que quase todo esse sistema foi montado a partir da inteligência e da atividade de pessoas com o Anísio e com o Almirante Álvaro Belo. O Anísio explorou na época uma relação muito forte que ele tinha com o Simo Filho, que era ministro da Educação, o Baiane, então isso certamente facilitou, mas o Anísio tinha também claramente a percepção de um cenário que remontava à década de 30, que é a industrialização do país demandava uma mão de obra qualificada no patamar que o Brasil não tinha ainda. Era preciso formar e formar em larga escala essa mão de obra. E é por isso que a Capes, quando ela é criada, não é assim enorme, assim de hoje. A Capes é criada literalmente como uma campanha de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. Era a ideia de você ter um esforço sistemático de dar bolsa para as pessoas se formarem e se formarem rapidamente no exterior. Certamente os maiores frutos, a Capes, concebida por Anísio Terceira, vão aparecer no período do Anísio Terceiro. Vão aparecer tardiamente, eu vou comentar isso lá adiante, quando o Brasil institui o sistema nacional de pós-graduação. O Anísio ainda tem uma pequena participação nisso, mas já era depois de 64, o Anísio já era profundamente mal visto pelos militares. E o Anísio, então, morre logo ali, na mirada que se assinou pelo próximo tempo, em circunstâncias que nunca foram completamente históricidas. Então, são esses, em pouco assim, os personagens. Claro que não são os únicos, mas eu quero trazer gente de carne e osso para não ficar falando só das grandes tendências. Veja que eu comecei aqui o meu comentário dizendo que essas pessoas, o Almirante Álvaro Alberto e outros cantos, é como se eu dissesse, eles não tiveram esses méritos todos, porque afinal de contas, o mundo inteiro percebeu que precisava de ciência e tecnologia para finalidades militares, para finalidades do ITG do Canto. Mas, a necessidade social, a necessidade econômica não se realiza se você não tem o papel dos empreendedores, o papel das lideranças. O que eu fiz aqui foi ilustrar com esses quatro personagens, está certo? Aqui é um pequeno jogo, brincadeira, que eu quero fazer com vocês, para mostrar sempre o que foi o segundo governo Vargas. É uma série de dois slides com várias imagens que ilustram a força de instituições de ciência e de fomento à ciência do Brasil, na segunda metade do século XX. Aqui, o que é que chama a atenção? O Fio Cruz, lá no início do século. Aqui à direita, eu estou com a USP, 34. É claro que não é a USP que está aí, 34. Aí já é a cidade universitária. A outra, a nossa grande universidade de campo, que é o nosso sistema. Já é a década de 70. Aqui embaixo está o prédio da universidade do Rio de Janeiro. O outro universidade federal do Rio de Janeiro. Mas, aqui estão duas das instituições da década de 50. O Cinto Brasileiro de Pesquisas Físicas, que a gente fala daqui a pouco, o Instituto de Matemática Pura e Aplicável. Instituições criadas nesta época. Bom, aqui é o que é o Petrobras. Criada, não vou entrar em detalhes, mas é uma outra peça fundamental da narrativa que eu estou aqui fazendo. Os embates se o Brasil tem ou se não tem petróleo, eles terminaram levando a uma solução, uma boa solução, um compromisso que, claro, foi um compromisso bancado pelo Getúlio, cria a Petrobras, mas a conclusão foi a seguinte. O Brasil precisa de ter engenheiro, precisa de ter geólogo, precisa de ter geofírico, porque essa história de descobrir se o Brasil tem ou se não tem petróleo, como vai explorar petróleo, só se resolve formando em larga escala engenheiro de petróleo, geofírico. Veja, geologia é uma atividade que o Brasil desenvolveu sistematicamente desde o século XIX. Eu fiz uma referência aqui ao trabalho da Silvia Figueroa, que é professora do tempo, e nunca vi bem-vindo. Ela tem um trabalho, um livro sobre a comissão geológica de petróleo. Mas aqui agora eu estou falando de geofísica, de geoquímica. E a Petrobras que vai ser um vetor de indução para formar esse pessoal em larga escala no Brasil. Aqui eu tenho a CAPS, que eu já fiz referência, tem a CAPS, que é uma fundação que é do Estado, mas ela é concebida e implementada no mesmo contexto, implementada efetivamente já na década de 60, mas é antes de 64, mas ela vai ser implementada na legislação da Constituição do Estado de São Paulo, 47 ou 48. A Embraer, não existe o ITA, e a Embrapa, que é o assunto que a gente vai falar no bloco quando a gente falar da década de 70. O que eu quero dizer é que quando a gente junta as duas, as duas, os dois visuais, nós podemos dizer que aqui tem alguém aparecido, ele sentiu, pedindo para anotar o conteúdo, o assunto é que é, eu vou declinar, certo? Então, o meu argumento é esse, é mostrar de que na década de 50, algumas das nossas grandes instituições, grandes empresas, ITA, Petrobras, Centro Brasileiro de Tensquias Físicas, Instituto de Física Teórica, eu visitaria aqui a Federal do Rio de Janeiro, é verdade que a Universidade do Rio de Janeiro vem lá de 20, mas logo de 45 em diante vai ser criado o Laboratório de Biofísica, o Instituto de Biofísica, que hoje chama de Carlos Chagas Filho, é uma usina de produção na área biomédica. Então, boa parte dessas instituições, então, o Laboratório de Biofísica, o IMPA, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CAP, CNPT, Fantástico, IPA, eu já falei, Petrobras, não é exagero a gente dizer que uma parte substancial da nossa estrutura, da nossa estrutura de ciência e tecnologia foi criada nesse período. Eu estou vendo aqui a aparecida, Vicentinho, que está me dizendo que está introfortável. Eu vou tentar aqui em algum momento colocar um outro, um outro áudio, e eu vou pedir que vocês ensinem a mim se há uma melhoria ou não. Deixa que vocês fazem um testezinho aqui. Continuo falando, se piorar o áudio, mas eu acho que está normal para todo mundo, não é? Então, vamos lá. Então, bom, eu continuo aqui. Se o áudio estiver ruim, vocês me ensinem a mim aqui pelo chat. Está certo? Então, é esse o meu argumento, então. Esse argumento de que a ciência e as instituições de ciência e tecnologia que nós temos no Brasil de hoje, uma boa parte dela foi formada nessa década de 50. Por isso que é uma década tão crucial. a parecida diz também que agora está bom para ela. Ótimo. Então, não consigamos. Eu prometi a vocês que eu ia falar alguma coisa do látis, e vejam, vou já já falar do látis, mas eu queria ainda, antes de falar do látis, falar um pouco também desse Brasil da ciência e da década de 50, não é? Porque aqui a gente tem problema também de memória da nossa ciência, não é? da memória brasileira. Eu brinquei aqui a década de 50, a gente vai acabar a década de 50 com vossa nova, futebol, basquete, Brasília, não é? São os anos dourados. Mas eu acho que, lamentavelmente, a gente não incorpora muito na memória brasileira de que foram também anos dourados para a ciência brasileira. Uma faceta que não é de menor importância é que eu quero chamar a atenção aqui. O Brasil foi uma terra de acolhimento para cientistas de primeira linha que por diversas razões foram perseguidas nos seus países de origem. Veja, eu não vou me estender falando de todos aqui, está certo? As pessoas aqui sabem que eu tive uma inclinação grande de falar mais do David Bon. Eu vou começar por ele, e é isso. É um cientista, grande físico norte-americano, perseguido pelo macartismo, que era ligado ao Partido Comunista na época, e ele, então, perde a posição na Universidade de Príncipe e, por uma circunstância que eu já faço a referência, ele encontra no Brasil a corrida. E vem para o Brasil quase três anos e meio trabalhando na Universidade de São Paulo. Vindo o Beto, é alguém que saiu, já falei aqui, uma assistente do Heisenberg, do Werner Heisenberg, esse grande físico da criação da América da Interplanteca, e o Guido Beck faz toda uma trajetória, passa pela homoçoviética, passa pela França, é a trajetória típica dos perseguidos com a ascensão do nazismo. E o Guido Beck vai parar na Argentina. Mas, na Argentina, ele é contactado em particular pelo Mário Seger, ele tem um papel importante na aproximação da física brasileira com a física argentina. quando o CBPS é criado, o Guido Beck sai da Argentina, vem para o Brasil, e o Guido Beck foi um grande motor da física brasileira. Eu vou dar uma coisa aqui, alguns podem até não gostar. Eu diria assim, nós não teríamos no Brasil um cidadão chamado Moisés do Senzweig, esse grande líder da ótica brasileira, se a gente não tivesse tido aqui uma pessoa chamada Guido Beck, que tivesse percebido o talento do Senzweig, que tivesse feito a tese de doutorado no Senzweig, quando o Brasil não tinha tese de doutorado, e essa tese, essa tese, eu vi o vídeo, o problema clássico da ótica na época, e esse trabalho foi publicado em 57, revista de enorme prestígio, e a pessoa por detrás disso foi esse cidadão que o Guido Beck. Curioso da história, o David Bohr foi também professor do Senzweig, como foi professor do Ernest Hamburgo, da Amélia Hamburgo, do Milton Bernal. Mas o David Bohr não prestava muita atenção aos jovens estudantes que estavam na classe dele, não percebeu o talento desse cientista. Guido Beck percebeu. A Johanna Doberheimer, nós vamos falar muito de Johanna Doberheimer no próximo, quadro. Mas a Johanna Doberheimer, essa cientista, alemã, tcheca, enfim, o nosso agronegócio é que deve a Johanna Doberheimer e a Embrapa, que vocês não podem nem imaginar, a gente vai falar mais adiante. Por que razões, então, que a Johanna Doberheimer vem para o Brasil? Bom, as percepções e os resultados do pós-segunda guerra. Então, não é a percepção do invadir, é a Europa do pós-segunda guerra. Os alemães radicados na Chega-Lováquia passam a ser perseguidos, discriminados, e a Johanna tinha vocação para agronomia, tinha começado para o curso de agronomia, trabalha na fazenda, enfim, percebe que aquilo ali não dá para, não tinha futuro para ela, e ela, segue o caminho do pai, ela, com o marido, segue o caminho do pai, o povo Kubelka, que é um grande clínico, físico-químico, um grande inventor que vem para o Brasil e vem primeiro e diz, Johanna, o marido, o Lugger, o Berheim, venham comigo. E o Kubelka vem para o Brasil porque antes dele nós tínhamos recebido esse cidadão aqui que é o FITS-5, um grande clínico do século XX, para certo? Está ele aí com a nata da química brasileira na década de 50 e o FITS-5. São exemplos que eu peguei assim aleatoriamente, não tão aleatoriamente, mas o Brasil também era um ponto de parada para períodos menores não físicos e químicos e agrônomos e físico-químicos que queriam se radicar aqui de maneira permanente. Mas vários que vieram para aqui passar a longos períodos, eu sinto dois casos extremamente conhecidos entre o físico, o Richard Feynman. Ele passou um ano no Rio de Janeiro e vem para o Brasil porque o Brasil era atrativo, porque o Brasil tinha leite e lotos, porque o Brasil tinha centro brasileiro de pesquisa física. Eu sei que você pode dizer que também porque o Brasil tinha Rio de Janeiro, tinha escola de samba, pode dizer que o Feynman gostava da batucada, tudo isso. Mas o Feynman fez trabalhos importantíssimos. Os matemáticos certamente vão se lembrar de um outro caso, o Stephen Schley vai ganhar medalha Fields, que é o Nobel da matemática. O Schley passou, não chegou a ser um ano, mas passou um longo período aqui no Brasil e muito da chamada Escola de Sistemas Dinâmicos, que é uma escola na área na qual o Brasil adquiriu excelência na matemática que levou o primeiro prêmio a medalha Fields para o brasileiro, para o Arte Alves, exatamente nessa área de sistemas dinâmicos. Esse fortalecimento da área de sistemas dinâmicos passou por cientistas brasileiros, eu já falei aqui de uma luz pessoal, pela existência de uma instituição como o INPA, essa instituição que me requeriu, o INPA, nós não queríamos a escola de sistemas dinâmicos que nós temos antes de que eu tivesse uma instituição como o INPA, mas também passou pela presença de um e-mail aqui no Rio de Janeiro. E tivemos também muitas visitas de curto prazo. O Brasil em 52 faz uma conferência internacional sobre novas técnicas experimentais de física. Se você tiver curiosidade de ver quais todos os físicos que vieram aqui ao Brasil, em particular os norte-americanos, é gente do tipo o Eugene Wigner, do tipo o Lidori Rabi, dois prêmio Nobel de física. Eu fico pensando hoje quando a gente consegue fazer o imposto que traz um prêmio Nobel, é uma festa. Os químicos, os físicos, quando fazem um desses imposto, um controle da física, traz um prêmio Nobel, às vezes não consegue trazer um prêmio Nobel, traz um prêmio data a prêmio Nobel. Nesse encontro de 52, são dois ou três desse tipo, na biologia, passou um tempo aqui o Maurício Wilkins, que é o terceiro, o terceiro homem do prêmio pelo DNA junto com o Watson e o Kik. Então, tudo isso é no Brasil da década de 50. Agora, todo esse Brasil da década de 50, esse cenário favorável tem a ver com o cenário internacional, tem a ver com o papel dessas pessoas que referência, mas tem a ver também com um acontecimento que é crucial na história da ciência e da tecnologia no Brasil. O acontecimento é esse que está aí, gente. Eu não vou aqui apresentar qual foi o trabalho do LAC, isso eu faço nas minhas aulas de Física, posso até fazer um resumo muito grande. O que eu quero dizer para vocês é que não é usual um resultado de ciência para as manchetes dos jornais. Então, está aqui uma ilícita, um garoto abilhudo que se tornou um sábio, com mais destaque do que o fato de que Ademar e Barros não puder mais determinar essa privilegia da república. Isso é 47, 48. Está certo? Ou então, esse daqui é um encruzilhado que pode produzir a destruição do mundo. Isso aqui é tipicamente o sensacionalismo jornalista, porque nenhum físico acharia que o mesmo que levaria diretamente a produção de bombas. As bombas já tinham sido produzidas, a física da bomba já era completamente dominada. O mesmo que levava para outras coisas, levava para o que se chamaria de física nuclear, de alta energia, que não é exatamente a física da bomba, é o que a gente chama hoje de física de partículas. Mas, para vocês terem uma ideia do papel do lápis na opinião pública, olha, isso aqui eu coletei rapidamente preparando as aulas, eu coloquei no Google do Acáge no Ticiário de Ornal, está certo? Isso aqui é uma notícia lá de Belém do Pará, está certo? simplesmente o seguinte, é uma senhora, Leontina Figner, que é a filha de uma pessoa conhecida, Frederico Figner, que é um espírita e industrial lá de Belém, e quando é que ela aparece aqui? Porque ela conhecia o lápis, e ela contou uma história que o jornalista gostou, ela disse que, como ela tem muita familiaridade com o lápis, o lápis teria uma história que eu não se inscreveria, mas ela diz aqui, ela convivera com o César Lápis, tendo sido das primeiras pessoas a conhecer a sua descoberta. Lápis concluíram a sua descoberta no sábado, ele decidiu que a moça em sua casa revelou o feliz desfecho desse pesquisa que vinha realizando há dez anos. A descoberta permaneceu e se gira em dias quando então foi revelada ao mundo, disse mais da senhora Leontina Figner, que é um protesto pressivo, que é um relato em cinco sentidos de Sérgio Lúcio. É um pouco de verdade assim, é como quando você tem em outros tempos o Ayrton Senna, quando você tem Pelé, tá certo? Ou seja, quando a pessoa vira um mástrio pop, é a menor das histórias envolvendo o ócio pop de interesse em prensa. eu tenho umas duas imagens aqui, só para passar rápido aqui para vocês, só para ilustrar, é aqui, o Globo resolve fazer uma enquete e chega a essa conclusão de que o LAC está aclamado como o brasileiro do ano. Olha quem concorreu com ele, tá certo? o general Dutra, o senador o deputado Prado Kelly e o presidente do Botafogo. Bom, o presidente do Botafogo, eu como sou vascaíno, eu acho que é absolutamente natural que ele não fosse páreo para competir com o César Lácteos. Me desculpe os botafoguenses que possam estar nessa cela, né? Mas veja, concorrer com Dutra, Dutra o presidente da república, quer dizer, nós estamos em 49, 13 de janeiro de 49, tá certo? E não tinha seis maviadas, tá certo? Aqui chama atenção um detalhe que é importante, gente, qual era, porque se faz parte da mitologia em torno do Lácteos, qual era a idade do Lácteos quando ele descobre o Péjampi? 23 anos de idade. Eu acho que ainda nós precisamos de uma grande biografia do Lácteos, quem sabe o Guilherme, que acabou de escrever um livro fenomenal, que eu vou comentar depois, o Massa Crítica, quem sabe o Guilherme enfrenta isso. Eu acho que a biografia do Lácteos, Guilherme, vai ter que enfrentar o que significa para um garoto de 23 anos de idade virar essa personalidade que ele viveu. Isso mexe completamente. E aqui uma notícia que eu comento daqui a pouco, assim, é importante descoberta de jovem cientista brasileiro. Aqui o que se na atenção é o seguinte, de onde é que vem a notícia de Bethlehem? Eu sei que o Homero aqui resolveu jogar água na minha fervura, porque o Vasco está melhorando, ele também está pelo Bahia. Fica quieto, Homero, deixa o meu Bahia em paz. o Albert Schaal lembrou aqui um grupo indique. Perfeito, Albert. Ou seja, eu não falei dessa área mais da análise da matemática. Se você faz a história do chamado grupo, o Schaal vai me ajudar. O nome do grupo de matemáticos centrado na França, que publicam sem identificar os autores. Já, já o nome vai vir. O Schaal vai me ajudar. Burbaqui. Você não escreve a história do grupo Burbaqui no mundo sem passar por São Paulo, sem passar pelo Grotendique, sem passar, portanto, pelos matemáticos que vêm, claro que vêm os italianos primeiro, mas depois os franceses. do mesmo jeito que eu falei aqui que o Brasil foi uma rota de passagem e de ascensão na carreira para o Fernando Bredel na história, para o Paine na filosofia e na lógica e para o Levis Krauss na etnologia, na matemática foi alguma coisa semelhante. alguns desses matemáticos que vieram na fase muito inicial. Mas eu volto então para ver agora o Berkler. Vamos falar, está aí eu vou comentar essa foto da esquerda, mas está aqui o lápis junto com o Eugênio Gardner. Mas a foto que eu gosto mais dele junto do Eugênio Gardner não é essa, é essa anterior aqui. Eu vou colocar a foto e falar um pouco do impacto do lápis. está certo? É essa foto que eu gosto daqui. Porque essa foto ela sugere uma leitura, o pessoal que mexe com história sabe que uma das vantagens da chamada nova história, no velho estuado dessa coisa da licença é que você pode diversificar as suas fontes. E a iconografia é uma fonte importantíssima, está certo? De uma história assim, eu uso pouco inclusive essa foto, mas eu sou encantado com essa foto. Essa foto claramente revela que quem está no comando desse acelerador em Berkler é o lápis, não é o Eugênio Gardner. ele está olhando o que está acontecendo. Então, vocês vejam que é muito diferente da outra foto, está certo? A foto que está no sense de letra é que eles estão em pé de igualdade, está certo? E até o Gardner está mais autoconfiante, não é? Mas é esse menino aí de 23 anos de idade. o que é então que esse menino fez? Estou com a foto que está aparecendo. O que é que esse menino de 23 anos de idade fez? Primeiro, lembrar, foi um aluno do Glebe Vatag, uma das crias do Glebe Vatag. Segundo, trabalhou com o Alquialini que veio para ajudar com o Vatag. É o Alquialini que volta, sai do Brasil logo depois da primeira aula. Nós comentamos aquele problema do modo como o Glebe Vatag foram afastados pelo Denis da direção do Departamento de Física da USP durante a Segunda Guerra Mundial, que é discutível se foi a melhor maneira de se lidar com esse problema. O fato é que o Glebe Vatag foi embora. E logo chama o Lachis e o Lachis vai para a Inglaterra e aí há toda uma história que tem muitas camadas. Eu vou dizer a camada mais conceitual depois a camada Alice está frisendo isso aí, Alice Maria Corte. Observar a imagem de mais como documentos de pesquisa na história científica. Extremamente importante. Então, eu queria falar aqui duas ou três camadas no desfecho do Lachis, no significado da desfecho do Lachis. Há uma camada que é mais conceitual que é mais ou menos assim. É curioso que é uma camada. Aí eu falo praticamente para o Anderson, para o Albersaar. Eu me divirto muito com os meus alunos de física porque eles acham que o nosso modelo do núcleo atômico com prótons e neutrons ele sempre existiu. Eu gosto de provocar os alunos e perguntar mas sempre existiu e não tem que ser um modelo atômico do Tom, na virada do século XIX para o século XIX. Não, não, não. Mas depois, desde que o modelo do Rutherford já era assim. Não era. Não era. O modelo que prevaleceu do Rutherford então a base no qual o Lewis Ball vai construir a sua teoria quântica da velha mecânica quântica dos elétrons girando em torno do núcleo aquele núcleo e a imagem do núcleo que vai prevalecer dos 1910 até os 1932 o núcleo é composto por prótons e elétrons e tinha que ser assim porque se colocasse somente prótons como é que esse núcleo seria estável? Cargas elétricas de meio de sinal se reperem. Os fatorios iam explodir todos os núcleos. O mundo ia explodir mal Deus criasse o núcleo e o núcleo ia explodir. Ou seja, o Senhor de convite Deus ia ter muito trabalho para ficar criando núcleos e o núcleo explodindo. Então, o modelo do núcleo pensado de 1910 a 1908 1910 até 1932 era um núcleo atômico composto por prótons e elétrons. E tinha uma boa evidência para ser isso assim porque os núcleos emitiam uma radiação chamada radiação beta que era elétrons. Então, esses elétrons que estão lá dentro do núcleo. essa história mudou dramaticamente em um ano que os físicos chamam também de um ano admirável, que é 1932. É o ano em que o ano se descobre que tem nêutrons. Então, os núcleos passam a ser compostos por prótons e nêutrons. E aí, o enorme problema é você encontrar duas físicas que expliquem dois problemas. primeiro, como é que aparece essa tal da radiação beta, porque se é próton e nêutrons e não tem mais elétrons dentro do núcleo. Bom, enfim, essa é a origem da chamada radiação fraca, neutrilhos, férmios, que o Iso vai dar lá na década de 50, 60, a identificação eletrofraca. Mas o outro problema é o seguinte, se não tinham os elétrons lá, tinham prótons e nêutrons sem carga elétrica, que estabilidade tinha esse átomo? Não tinha, esse núcleo não tinha. A estabilidade, então, ela é inventada por um físico japonês, Hideck e o Paua, que usa a mecânica quântica, que é certo, para fazer uma previsão de que deveria existir uma partícula desconhecida que fosse a portadora de uma força desconhecida, mas necessária teoricamente para assegurar a estabilidade do núcleo. essa força é a chamada força nuclear. Nesse sentido, você pode dizer que o que o Lasse vai descobrir em 49 tem a ver com força nuclear e como força nuclear tem a ver com bomba, aqueles jornalistas não estavam tão errados. Mas, é exagero, não? isso é o que o Yukawa publica em 34. O Yukawa vai gerar para o imóvel por isso. E os físicos começam, então, a procurar a tal partícula chamada de mesotron, porque tinha uma massa intermediária entre o elétron e o próton. Depois descobriu que não tinha um mesotron só, era mais de um. e é o Lasse junto com o Powell, é o britânico junto com o Kealini que descobre, tem outro, o Moirhead, que descobre o Mesutri. O Pion. Essa é a história conceitual. A outra camada é a camada da técnica. Qual foi a técnica utilizada? E aí, tem o dedo do Lasse no sentido de melhorar a técnica. A técnica é a redução nuclear. Eu não vou me pegar aqui, mas não vou quem tiver curiosidade leio o livro que é o resultado da tese do doutorado do Cássio Vieira e do artigo que ele escreve com o Vieira que está publicado no Físico e do Perspectivo. Esse trabalho não é a biografia do Lasse, mas é quase uma biografia do Lasse. Se o Guilherme não estiver antes, eu acho que o Cássio não vai escrever, Guilherme. Mas o que é importante aí é que essa obra mostra que trata-se de uma técnica antiga, porque no fundo remete à fotografia, remete ao Céu de novo, a técnica de lousina fotográfica e até recentemente criada, desenvolvida. Enfim, essa técnica que o Lasse ajudou a melhorar, orientou ou instruiu as fábricas britânicas que produziam filmes para essas fotografias de raios cósmicos. de lousina e, digamos assim, essas empresas produziram os filmes do Lasse para esse lado. Você tem uma outra dimensão que é uma dimensão geográfica, quer dizer, eles tiveram a primeira pista, já, High School, fizeram isso na Europa, mas que se nada tem um lugar muito alto. E aí a geografia, o Lasse, que citando e tal, viu que tinha um laboratório de, não sei o quê, pesquisas atmosféricas em Chacautaia, na montanha, não sei quantos metros na Bolívia, e lá vai o Lasse para Chacautaia e é de lá que ele vem com essas fotografias que são a evidência do Mesunpí. Mas uma outra camada é uma camada que envolve a disputa internacional. A disputa internacional é, afinal, quem identificou o Mesunpí e que levou o Nobel, porque não foi o Lasse que levou, não foi o Ocalini, que levou foi o Paulo, o Cécio Paulo. Então, o que eu quero dizer? Os Estados Unidos tinham sido mais de 30 aceleradores, um dos primeiros aceleradores, que era o de Berkeley, do Lawrence, o Lawrence tinha conseguido das Forças Amadas Americanas um pequeno presente pela contribuição que ele deu a construção da bomba atômica a construção de um acelerador imenso. Eu não tenho aqui a ordem de grandeza de número de polegadas desse acelerador. Era o maior da época. E aí vem um moleque brasileiro de 23 anos de idade, um italiano, um britânico, que os britânicos não tinham próprio 184 polegadas. Olha o Cássio, está aí, olha, que beleza, 184 polegadas. E aí vem essa turma, fora do mainstream, da fronteira da Nova Física, que eram os aceleradores dos Estados Unidos e descobrem o mesmo tipo. Os americanos entraram em crise. Porque aquela acelerador fenomenal o Rio Risco de virar um Belo Antônio, que é como na tradição do machismo brasileiro, se chamava no passado o nosso porta-aviões de Minas Gerais. Era muito bonito, mas não funcionava. Era assim que a gente chamava e aí então é que o lápis sai do brilho, vai para o estado de Minas, vai para Berkeley e o lápis mostra para o Gene Gardner que o acelerador de Berkeley já estava produzindo pions. O Gardner não tinha sido capaz de identificar os pions que já estavam sendo produzidos. Por isso que eu acho que a foto que eu quero me requerir, ela é uma foto que desculpem. Ela é uma foto que eu gosto muito porque ela é ilustra. Essa ideia, é isso aqui. A foto de estudo. Eu e o Lápis mostrando ao Gardner como é que estavam sendo progredidos e espíritos. é claro que eu tenho aqui uma liberdade meio poética, meio de análise do historiador para dizer que é exatamente isso. O Gardner está olhando e está vendo o Gardner. É isso que está sendo produzido. Agora, as duas últimas camadas que eu quero fazer referência. a descoberta do Lápis em conjunção com o esforço de formação de físicos brasileiros dos Estados Unidos. Então, é um episódio que eu passei rápido, mas logo depois da Segunda Guerra vão para os Estados Unidos. Sérgio Porto, Hervásio de Carvalho, aqui, Leite Lopes, Jaime Thion, Thion, Walter Schuster, vão se formar nos Estados Unidos. O Thion, o Dente, o Doutorado dos Estados Unidos, o Hervásio, o Schuster, não volta com o Doutorado. Esses dois implícito e essa é a razão pela qual o David Bon vem para o Brasil é porque o David Bon pede apoio e emprego ao Thion, que estava na USP na época que ele podia conseguir um emprego e o Brasil foi capaz de apoiar alguém que era vítima do macartilho sem ficar pedindo. Era o Brasil de 50, 51, 53, sem ficar pedindo a ficha para o FBI ou o que quer que seja, se pedia ou não puder contratar o David Bon e aí o problema da visibilidade da ficha brasileira no final internacional. Eu acho que essa foto é muito bem porque está aqui no Brasil está implícito, um encontro implícito. Essa foto eu já enrojei tanto fácil aqui que eu quero agora puxar a orelha dele e puxar minha também, né? A gente não não consegue digamos assim, uma foto com uma bela resolução. A gente tem foto de foto e as vergonhas que eu já passei, Cassio, cada vez que eu preciso publicar essa foto por aí, o editor da revista, o editor do livro reclama que a resolução está baixa e eu digo que a única resolução que a gente tem é uma tragédia isso, né? Porque essa foto, não por acaso, essa foto estava na entrada do CDP, porque ela mostra isso, é o lápis junto do Yukawa e o Yukawa que previu o mesmo piro, o lápis que descobriu o mesmo piro e os fichos brasileiros em Príncipe. E é um lugar de reunião da física brasileira nos anos 48, 49, era Príncipe. E a última camada dessa história, aí tem o dedo do lápis, mas tem o dedo do leite que o teómino dos políticos brasileiros que é o seguinte, o lápis poderia ter ficado nessas unidades. Por que razão o lápis vem do Brasil? E que o ponto de vista da produção científica do lápis ter vindo do Brasil não foi uma boa coisa. Se você olhar o registro de produção científica do lápis, de 50 a 55, há uma queda substancial. Por que o lápis volta? Porque tem um projeto, quero falar projeto de nação, projeto de desenvolvimento. O lápis voltou porque ele foi convencido de que dava para fazer boa física aqui, que o Brasil podia fazer boa física. E para isso, esse grupo, aqui os três, o lápis, eles tiveram esse sonho de criar no Rio de Janeiro um instituto que, por razões ligadas a aquele negócio da Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, o problema de educação exclusiva, seja como for, eles criaram um instituto fora da Universidade. Centro brasileiro de pesquisa exclusiva. Aí, o livro clássico, na minha opinião, para entender a política que permitiu a crescência de CPF, é o livro da Ana Maria de Bele de Embrade, que já foi citado aqui no início da aula. É um livro em que mostra o Guilherme de Bau, João Alberto, Romulo Almeida, e esses cientistas todos são os que subscrevem e que assinam a ata de criação do Centro brasileiro de pesquisa exclusiva. A evidência da força de CDPF é que o CDPF de início, inclusive, agruta uma parte de matemáticos e é para onde o Fahler, que era o mais promissor físico-americano vem passar e não só Fahler. Aí, em início, a década de 50, você tem o Leon Rosestel, você tem a... que depois seria as coisas do Bruce Delic, o nome que está me escapando agora, o Cássio já já vai me lembrar aqui. Ou seja, o CDPF entrou na rota da linha de frente da física mundial. É isso que aconteceu. Isso foi possível porque era um projeto. Mas, Ceci de Moethe de Uitch, é o nome, na época ela era somente Ceci de Moethe, não estava ainda casada com o Brashe de Uitch. Mas, veja, esse projeto do Atias, ele entrou em forte ressonância com o projeto dos militares brasileiros, em particular, a percepção do almirante Alvaro Alberto de que tinha que ter físico, o pessoal dominava a física nuclear e essa coisa toda se estivesse presente. Então, está aí a criação do CNPT. Isso aqui é a reunião de concepção do projeto de leite. Veja, a ideia de uma agência federal de apoio à ciência e tecnologia no Brasil remota ao final de HACAM. É uma reivindicação da Academia Brasileira de Ciências. Ela vai ser criada em 1950, né? Vai ser criada em 1950 nesse contexto que eu comentei aqui no início da aula. Aqui eu acho que a primeira reunião do Conselho Deliberativo do CNPT e aqui está o diretor científico de CNPT. Está aqui o diretor científico. Eu vou precisar dividir os téticos do curso com o Carlos e com outras. O Costa Ribeiro, lembre-se. Está o Costa Ribeiro. Está aqui o ambulante ao Roberto e estão explicando o projeto. Aqui, gente, a cena. Lamentavelmente é uma foto, não é um filme. eles estão mostrando o computador Geiger para o Getúlio ver o que é a radioatividade. Eles estão fazendo aquela coisa que os físicos fazem. Você sabe como o físico vai falar para o grande público? Não adianta ir com a equação, não adianta ir com ideias. O ideal é você ir com uma experiência com o plástico. Então, aqui uma experiência clássica que é você pegar. Pegue o líquido e mostrar que o plástico vira quebradiço. Você não precisa nem explicar direito aquela física, mas já faz sucesso. Tem um colega na física um tempo, o André, que pegou o mesmo barco. Ele foi para o João e foi mostrar o negócio do... O outro exemplo clássico da física que é o balde girante, o balde de Newton. Aqui está lá o Alvaro Alberto mostrando projetório o que era a radioatividade. O que era essa radioatividade que o Brasil tinha fontes minerais radioativas e que era parte essencial do plano do Alvaro Alberto para a negociação com os Estados Unidos para o Brasil obter acesso à tecnologia do IPA em troca dos minerais radioativos que os americanos já tinham acesso pelos acordos dessa linha de guerra. É um capítulo que eu não vou me estender aqui. O desfecho disso é uma história de uma derrota, de um fracasso. Vargas vai morrer em 1954 a orientação política brasileira. O Vargas vai cometer um suicídio pressionado por forças que tinham de jogar o governo Vargas, em particular, para a linha certa e essa orientação mais independente do governo brasileiro é revestida e, desde o governo do Michelin, isso não é recuperado e o próprio Alvaro Alberto deixa de ser personagens central na formulação dessa política nuclear. A política nuclear persistirá em outro capítulo, mais adiante, em 1960, 70, os outros países. Eu já falei do capítulo do Anísio Teixeira, está aqui o Conselho Deliberativo, está aqui o Anísio com o Ernesto e o Silvio dos Filhos, está certo? E vou para... Já falei do Casemiro, está aqui uma foto do Casemiro mais jovem, está certo? e vou finalizar aqui a minha apresentação. Eu passei bem da meia hora, da hora e trinta que eu queria ter situado para dizer que a gente vai para o final do ano sessenta com uma nota que eu vou dizer no R$ 1 milhão, mas é uma nota preocupante. A nota preocupante é o orçamento com a inflação durante o governo JK, o orçamento para as instituições, o orçamento para a ciência e tecnologia, o orçamento do CQPF, dependiam de leis aprovadas pelo Congresso a cada ano. E a ciência e a tecnologia brasileira não teve suficiente bala na agulha, não teve suficiente influência política para conseguir esse reajuste no indivíduo tempo. E nós tivemos, então, os primeiros sinais desse fenômeno que eu vou comentar na próxima aula, mas que eu quero mostrar aqui que exatamente o ano de milhafintas que é o meu ponto de chegada, o livro é... agora que eu estou entendendo porque que aparece aqui para mim, para alguém que está querendo anotar o conteúdo, eu vou aprovar porque agora que eu estou entendendo, na verdade é para assinar a lista de presença. Lígia, eu estou aprovando, eu achava que era alguma coisa, e aqui me disse que eu posso também assinar a lista de presença, mas eu não preciso assinar a lista de presença, porque eu estou dando aula. Gente, eu quero então resumir aqui minha aula, eu vou falar melhor mais adiante, eu acho que eu faço aqui, um defeito de universidade, mas enfim, o maior Nussenswag, o Sérgio Porto, são dois dos maiores físicos brasileiros que em 1960, por razões diferentes, eles tomam a decisão de abandonar o Brasil. O Nussenswag, diz o que ele abandonou, ele disse que em 59, o salário que ele e a esposa do Cialini tinham no CBPF, mal dava para pagar, pagava 50, 60% do valor do aluguel do apartamento. Então, era exatamente essa deterioração dos salários do CBPF que vão levar Nussenswag e outros, eu peguei aqui um caso ilustre para chamar a atenção, e no caso do Sérgio Porto. Alguém está dizendo aqui que a pessoa está listando o meu slide. Bom, deixa ver, eu descobri isso depois, está certo. Enfim, o Sérgio Porto era profissão do ITER, que eles, Instituto Tecnológico e Aeronáutica criado pelo Brigadeiro Montenegro, e o Sérgio Porto insatisfeito por ter pedido dinheiro para pesquisa, ou seja, o projeto do ITER mostrando suas limitações, passa alguém aqui em São José de Estampos, apresenta um seminário e apresenta o artigo anunciando o laser. E perguntam ao Sérgio Porto se ele não queria passar um período de um ano em Sérgio Unidos. O ITER não libera ele. O Sérgio Porto tomou a decisão seguinte, rompeu o contrato com o ITER e foi com o contrato de um ano para os laboratórios de Abel. A gente vai ver isso na próxima etapa, fez a carreira em Sérgio Porto, só vai voltar para o Brasil em 1973. O Lichenswag só vai voltar para o Brasil em 1974 ou 75. Portanto, a gente vai ter uma década seguinte 15 anos de evasão de cérebros. Palitos colocados para fora do Brasil pela precariedade das condições de trabalho. Eu vou comentar isso melhor. Tem um trabalhozinho com o Zé Eduardo que a gente fez sobre isso. Isso deu comissão de CPI na Câmara Federal. o Sérgio Porto veio dar depoimentos. O Tales de Azevedo que é esse sociólogo e antropólogo baiano escreveu esse livro É o ITER e esses dois brasileiros tinham essa manhã de continuar os laços com o Brasil. Então, eu posso falar melhor a gente encerra aqui dizendo que o Lichenswag continuou voltando remotamente ao Brasil. Os primeiros cursos de ótica quântica que ele vai dar 70, 70 anos em dados no Brasil e o Sérgio Porto veio ao Brasil com absoluta regularidade e, não contente com isso, o Sérgio Porto formou uma colônia de brasileiros em torno do Brasil. Os brasileiros e argentinos. Ele trabalha no Bel depois de 67, 68. Se não me engano, ele recebe uma oferta. Por exemplo, o Jardim vai para a University of Salt lá na Califórnia e leva todos esses brasileiros para lá. o Rogério Sistema Leite, o Zé L. e outros que vão com eles só voltarão já com o projeto da Universidade do Campos. Então, é isso. 60 termina com essa nota. É claro que é o ano também da inauguração do Brasil e no ano seguinte nós vamos ter uma lufada de esperança com a criação da UN2. mas isso eu vou analisar na próxima aula. O vetor no Chalmeron que estava na Europa desde toda a década de 50, ele vai voltar para liberar a criação da UN2. Bom, então, eu encerro por aqui. Eu vou tirar o slide. eu tenho aqui uma pergunta do Fernando Machines, Influência do âmbito geofísico internacional na ciência brasileira. Fernando, eu não tenho informação. Eu tenho esse conflito que deve ter tido influência. que a gente já estava formando geofísica, eu sei que na altura de 60, 61, por exemplo, os brasileiros começam a sair para se formar com doutorado em geofísica nos Estados Unidos. O Carlos Alberto Dias vai sair do CBPF para se formar em geofísica em Berkeley e vai sair em 63 ou 64. Mas antes dele, ele relata, no caso Alberto Dias, nós temos uma longa entrevista por ele, ele relata que o ambiente no CBPF, o ambiente em Guido Beto estimulava fortemente a formação de gente em outras áreas. Aí eu estou andando um pouco para a década seguinte. Mas tudo isso que eu quero dizer, eu quero voltar para dizer que é muito provável que nós tenhamos tido uma influência do âmbito ao físico internacional em 57 e 58 na ciência brasileira. Aí nós temos que eu não conheço estudos, eu digo que é um belo tema para se analisar, porque é uma atividade que impactou o mundo. Mas volta a dizer, não conheço estudos. Aqui o Cássio, tem uma pessoa, o Zé que está pedindo a palavra, já é o Cássio, mas eu estou vendo que o Cássio aqui chama a atenção para que há mais influência sobre o físico argentino. um artigo do João sobre o tema. Acho que é fácil de achar na internet. A gente localiza a referência e coloca aqui na próxima aula se tiver alguma dificuldade. Por o Cássio, por sua relação com o físico argentino, esse é um capítulo à parte. Em verdade, o próprio CBPF vai receber não só o feedback ou o CBPF vai receber na continuidade o CBPF vai estar na linha de frente da interação com as físicas argentinas e, parcialmente, no período da ditadura argentina, outras pessoas, outras argentinas importantes e outros virão para o Brasil e farão carreira no Brasil. Então, é um capítulo à parte as nossas relações com a Argentina. Eu vou pedir o auxílio de... o de Thaís e o de Guilherme para passar a palavra para uma pessoa que pediu a palavra que foi o Zé Eduardo Clemente. Eu não sei se o Zé Eduardo está querendo falar ou se é só para assinar as listas. o Zé Eduardo, dá um sinal aí aqui pelo chat se você quer falar ou se é só o problema de assinar listas. Se for só o problema de assinar listas, você entende do vídeo que está disponibilizado e você faz a assinatura. o Zé Eduardo é o Lival? O Zé Eduardo faz muito a mesma. O Lival? Eu acho que era isso. Era a lista que ele queria. Bom, gente, então... Está me ouvindo, Lival? Anderson, uma palavra. Eu queria fazer um comentário. O primeiro... Anderson, só um minuto porque eu não estava te ouvindo. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, excelente a sua passagem pelos anos 50. Em relação ao Lattes, eu acrescentaria o seguinte, quer dizer, o Lattes foi em 1949 para os Estados Unidos e o acelerador já existia aproximadamente dois anos. Ele já tinha um acelerador que funcionava, mas eles não sabiam, na verdade, o que fazer. O Lattes chegou e em dez dias ele publicou a detecção do Meso em acelerador artificial pela primeira vez que, na verdade, é um marco também. Esse fato, do lado, independente de todas as outras histórias que você pode contar, de ele ter feito o levantamento estatístico, a gente acalcar, etc., mas esse fato dele chegar nos Estados Unidos e o acelerador já existia por um tempo e ele em dez dias fazia publicação, na minha opinião, mostra claramente o conhecimento que ele tinha sobre, não só a parte fundamental, mas a parte teórica também, porque o acelerador tinha um linear de energia, na verdade, você tinha que saber como fazer a medida para poder fazer a detecção, na verdade, fazer essa observação, na verdade, que acrescenta tudo o que você falou. mas excelente, excelente, Anderson, exatamente isso, eu acho que o que você está falando valoriza ainda mais essa, digamos assim, presença do látice nos Estados Unidos. E o Cássio lembrou aqui que o 184 polegadas estava funcionando desde o primeiro de novembro de 1946 e era exatamente isso, um acelerador incrível, no sentido de que ele não estava entregando, não estava cumprindo as expectativas que estavam associadas a esse acelerador. Eu tenho duas perguntas e dois comentários aqui, eu vou responder a primeira porque ele me permite voltar o látice. O Tiago Cordeiro está fazendo doutorado no programa de bônus estrutural da Ângua Unifesto. Ele diz assim, o Brasil tem sua maioria com a América e a Europa, países com aqueles da Ásia e da Rússia e da Rússia e do que até existe algum preconceito que está sendo traduzidos por eles. Isso ainda seria devido ao pós-segunda guerra mundial. Há uma diferença importante, Tiago, que é exatamente o seguinte, lembra da nossa imagem, né? Essa imagem que eu quero voltar aqui, essa imagem aqui, ela tem outros desdobramentos. Um desdobramento importante é que está aqui a semente de uma forte interação da física brasileira com a física japonesa, a giástica, portanto, mediada por esse fato que lá que é a pessoa que descobre o experimento, descobre, faz o experimento à medida que evidencia a partícula teórica prevista pelo Itaula. de uma dar os títulos sem entrar em detalhes de dois grandes desdobramentos dessa colaboração. Primeiro, é uma história que está muito bem documentada no artigo do Seu de Motoyama, publicado, posso colocar referência aqui depois, publicado na revista História Essencial. Depois da Segunda Guerra, a colônia japonesa em São Paulo, ela se dividiu entre uma parte que achava que o Japão tinha que reconhecer que pegou a guerra para se preparar para o que vinha pela frente e uma parte dos que não acreditavam que o Japão tivesse pedido a guerra, achava que a pele ali foi fake news, está certo? Porque o imperador era invencível. Esse conflito na colônia japonesa está bem documentado também no livro do Fernando Moraes. o nome não escapa agora, se você é cara suja ou a coisa desse tipo. E aí, então, um grupo de professores da colônia japonesa em São Paulo tem a ideia de fazer um levantamento de grana para trazer o Yukawa, detentor do prêmio imóvel, ao Brasil. Explorando essa relação, o Yukawa viria ao Brasil para falar da física, portanto, a física que estava reerguendo o orgulho nacional japonesa e viria a pátria de onde o brasileiro tinha confirmado a previsão do Yukawa. O dinheiro foi levantado, mas por razões do... Acho que o próprio Gotoyama não entra em detalhes dessas razões, o Yukawa não pôde vir. mas a ideia de um laço forte com a física japonesa vai se desdobrar via uma outra instituição que eu fiz uma referência rápida que é o Instituto de Física Teórica que é uma criação dos irmãos Paulo e Jorge Leal Ferreira. Está certo? E esse Instituto de Física Teórica então ele vai chamar físicos japoneses para vir ao Brasil. E um dos físicos que vem era alguém que tinha trabalhado com o Ráxia o Tuketan o Tuketan passa um longo período do Brasil o Tuketan aprendeu português isso nos anos 50, 52, 53 aí os números me escapam. outros vieram com o Tuketan e a um livrinho sobre o caso tem partidos sobre esses japoneses que vieram com o Tuketan mas eu lembro que um livro de evolução da física de um inchi ousada é um desses japoneses que vieram com o Tuketan e que ficaram o Tuketan e voltou mas o Tuketan e retornou ao Brasil um tempo e depois mil ou duas vezes a última vez tem o discurso dele na SBPC que ele foi em português e no segundo momento essa relação privilegiada da física brasileira com a física japonesa que levou a um projeto mais fôlego do que a vida do Tuketan que é a colaboração Brasil Japão que o LAT vai se empenhar fortemente e é uma colaboração com enorme parte que é na física brasileira uma colaboração não sei que tem gente não sei se o Heráclito que está fazendo um pós-dote na USP que está estudando isso esse é o próprio caso enfim há um estudo importante a ser feito então portanto esses dois episódios a presença do físico japonês do IFP e a colaboração Brasil-Japão mostram a força dessa relação com o Japão agora com a União Soviética eu diria que eu também não tenho registros de uma colaboração forte antes de 64 eu diria que na verdade o Brasil não tinha relações diplomáticas com a União Soviética lembre-se as relações vão ser regularizadas o Brasil fez parte dos aliados brasileiros morreram na Itália combatendo os alemães o agosto nazista mas o Brasil não regularizou de imediato em relações diplomáticas com a União Soviética eu acho que só vai regularizar no governo sendo quadros e fruto disso vários brasileiros vão fazer estudos de pós-ditoral a partir dos anos 60 na União Soviética há um capítulo aí que eu falo mas vamos falar mais adiante o José Eduardo que está utilizando isso bem na Secretaria do Ministério dele alguns desses brasileiros que foram para a União Soviética quando eles voltam com diplomas cursos sobre éticos depois de 64 eles foram pegos na contramão da história o caso mais documentado é o caso de um professor da Universidade Federal do Bahia que o Anderson conheceu bem é o professor Paulo Miranda que terminou sendo demitido porque a percepção da ditadura incidia sobre o problema da validação do plano dele obtido na União Soviética agora eu vou então alguns comentários aqui deixa eu ver se eu tenho algum que ainda eu possa comentar relação com a América e a Europa eu valorizei ainda falando Tiago mas veja também que a relação com a Argentina não deve ser subestimada a relação da física brasileira com a física argentina não deve ser subestimada eu vou retomar ela em várias dimensões inclusive na dimensão em que a física brasileira e a física argentina vão ter um papel importante no distanciamento entre a Argentina e o Brasil na questão do terra ali se assenta para as pessoas na sala agora a Vitória Flora Vitória foi doutorada comigo sobre astronomia no início do seu produto ela dizia assim queria voltar um pouco antes a Vitória hoje está no Mast queria voltar um pouco antes para a gente ver no Estados Unidos a Primeira Guerra parada pela forte indústria foram fatores que influenciaram movimentos relacionados ao fortalecimento da ciência naquele país movimentos para convencer a sociedade sobre a importância de financiamento divulgação social universal mudança no seu prescrito a impressão que ela tem é de que a relação com a verdadeira indústria e ciência no Brasil nem provocou veredores por conta da tímida participação brasileira e a fraca indústria da agressão do país eu acho que a sua conjectura é muito forte Vitória eu não tenho estudos históricos que reforçam isso mas acho que faz tanto sentido essa conjectura e ela conclui esse fortalecimento de financiamento do Brasil se posteriou a segunda guerra tem relação com a participação nas forças do Brasil no conflito conhece algum estudo que correlacionam certamente a participação do Brasil na segunda guerra tem influência porque veja a participação do Brasil na segunda guerra foi a campanha militar mais importante do exército brasileiro mas não tem tradição de combate e tempo de batalha as duas guerras que nós travamos são guerra do Paraguai uma guerra da qual o Brasil não deve ser orgulhoso guerra contra a Alemanha nazista que eu acho que a grande página de orgulho das forças armadas brasileiras e a outra ameaça de conflito com a Argentina que eu vou desenvolver depois que no fundo teve um subproduto importante o Brasil hoje domina a tecnologia do enriquecimento do Urano também por causa desse receio mas tudo isso para dizer que certamente a participação do Brasil na segunda guerra expôs aos invitados brasileiros a essas tecnologias avançadas também trouxe à tona problemas de saúde que era um problema de ciência a dificuldade para formar a força expédia brasileira foi associada a dificuldade de recrutar gente que é o campo de batalha porque os problemas de doenças de subnutricão eram muito graves na população brasileira agora o maior impacto desse mundo da guerra eu acho que é que eu não é propriamente da participação do Brasil no campo da Itália o impacto é assim aqui no Brasil digamos parte do acordo que o americano durante a segunda guerra foi levar as areias no nazismo e aqui no Brasil teve gente que entendeu o papel da questão do PA e aí não tem outro é o Álvaro Alberto é claro que aí os físicos interagiram com o Álvaro Alberto tudo isso mas por isso que eu coloco o Álvaro Alberto aqui no patamar no patamar do Enísio Teixeira tá certo no patamar do brigadeiro do multinegro como construtores do sistema de ciência e tecnologia particularmente na década de 50 agora o Cássio lembrou o título do livro do Fernando Morales é Corações Sujos e Alice Cássio dar aula aqui com você e com o Guilherme por perto é uma beleza e com o Anderson é uma beleza eu sou um privilegiado um buraco na memória vocês isso ocorre agora aqui eu estou com um comentário da eu não sei se eu pudei alguma coisa pudei o Guilherme publicou aqui o livro Fernando Morales exatamente é o link para o livro Corações Sujos agora eu prometo colocar também o link ou mesmo mandar o artigo do show de Motoyama sobre essa relação entre os físicos brasileiros e com esse episódio de Corações Sujos agora já que a linha ela volta a uma pergunta anterior é se outras ciências e as instituições científicas mais clássicas como o Museu Nacional o Emílio Gold e o Instituto de Ciências Naturales Antropologia e Paleontologia se pegaram carona nesse apoio e investimento na ciência nacional ou foram preteridos eu não tenho uma resposta completamente consistente para isso a minha conjectura é de que não foram completamente preteridos porque o CNPT veja por tudo que eu falei aqui vocês vão me conviver que a motivação maior que você que era desenvolver a questão do prato aliás mas o CNPT não se limitou a física e o Brasil tinha uma comunidade da área de saúde uma comunidade biológica muito forte e logo nos primeiros anos o CNPT passou também a apoiar fortemente a área biológica a referência contrata que eu tenho de um grande esforço de CNPT na área de arteologia é da década de 60 para frente fora desse quadro do N50 deve estar aqui na sala a Tainan que está fazendo um estudo sobre astrologia na Bahia e desse estudo ela está trabalhando sobre um projeto que tem apoio do CNPT e apoio dos muitos fundos nos Estados Unidos não acho que é o nome do projeto para o desenvolvimento da astrologia brasileira mas eu não tenho uma resposta completa para a Tainan que ocorreu aqui eu não tenho uma resposta completamente consistente e é uma boa pergunta quando chegar na década de 70 eu posso dar uma resposta que vai ser desconcertante durante o regime militar nós vamos ter um outro boom de apoio a partir de 70 de apoio a ciência que é como dizia no Brasil e esse apoio não excluirá as ciências sociais e humanas por essas razões recentemente eu dei uma declaração que foi usada pelo Manuel Domingos Neto em um artigo no Estadão ele mostrando de que essa atitude com a qual vem o brasileiro de considerar humanas e sociais áreas não prioritárias não faz uso a própria tradição de apoio das forças armadas às ciências brasileiras agora eu volto aqui ele já respondeu já que ali o Fabiano no final da década de 50 foi criada também a Comissão Nacional de Energia Nucleada se eu posso falar um pouco mais sobre a instituição também nesse contexto Fabiano eu vou falar com toda a franqueza tá certo o problema que mais me interessa que é o problema de como é que a nossa política nuclear transitou para o o domínio do ciclo de enriquecimento que é o elemento chave da tecnologia nuclear essa transição não foi independente das motivações publicais e volta a dizer eu acho que um certo buraco na literatura ele é inscrito agora se você abstrair isso você pode dizer que o Brasil tentou por variados caminhos da política nuclear a gente vai falar na década de 70 mais adiante tá certo mas uma das iniciativas foi exatamente essa o 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 final de 50 um figurino estreito demais para as ambições nucleares do Brasil o 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 e aí você vai ter toda a sucessão de instituições conversa até aqui em São Paulo mas essa história aqui é só grande referência por exemplo eu não tô falando de história no Rio de Janeiro do que mas aqui nem criado no Rio de Janeiro ainda hoje aqui não é assadiado no Rio de Janeiro mas por exemplo eu não tô falando do Instituto de Pesquisa de Ativa de Minas Gerais então é isso eu não sei que eu não tô de satisfazer inteiramente mas é que eu também já tô lutando contra o tempo aqui no caso faz um comentário ele irá para o Brasil e Rússia se deu a partir de 70 como quando tivesse fenômenos na colaboração Brasil-Japão e os soviéticos montaram experimentos semelhantes e a partir daí a colaboração na área de raiz pode fenomenal isso Cássio eu não sabia disso desde que eu fiz essa referência ao soviético a colaboração do início da década de 60 mas era uma colaboração de informar é gente é não souberto que aqui você está falando de colaboração estritamente científica né se você tiver alguma referência mais a ele tá dizendo aqui a de volta me ajude ter um capítulo sobre essa relação à física do Brasil a física japonesa é o livro do história da física artigo de do Cássio do Cássio que eu recomendo fortemente além da qualidade é gratuito então aplicou e obtei agora aqui eu ainda tenho a Tainamba colocou o nome para o mapa problema nacional de pesquisas astrológicas e eu acho que é isso se havia alguma política para estudante estrangeiro final no Brasil nesse período Marcos Ribeiro me pergunta excelente pergunta não sei não sei nós tivemos com a França é um processo ele foi beneficiado por um tipo de colaboração com a França que foi uma colaboração que veio do lado francês porque os franceses tiveram durante muito tempo uma troca do serviço militar por um serviço civil eles chamam em francês o serviço de cooperação então era que eu conheço de perto isso porque são dois franceses que fizeram isso é que o Brasil foi largamente beneficiado por isso eu conheço de perto isso porque são dois franceses que fizeram isso é um deles foi o meu orientador de doutorado quando ele já era mais filósofo do que o Michel Pati mas o Michel Pati veio trabalhar na UND em 64, 65 com o senhor Méron fazer a cooperação dele o outro é um francês da área do Michel Pati em geral é essa área aí é o Alban Volk é um amigo pessoal meu a indivíduo se tiver aqui na sala ela sabe que é o Alban Volk é o na 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 o Bernat Marechal na física do srj vem em sítio no Brasil então há toda uma relação com a França envolvendo é esse tipo de gente que vem para cá mas eu não saberia dizer uma política mais em geral agora o caso prometeu a referência sobre a colaboração Brasil-Japão e ele diz que a colaboração em Brasil-Japão o sinal nasceu em Goscou em encontro em 1959 com os raios cósmicos excelente vão trazer isso porque em 1959 é exatamente no momento que as relações na verdade de 53 e 55 em diante começam a envergê-lo na Granatria e permitir também as trocas e o Brasil vai regularizar relações com a União Soviética no início do sítio até além disso nesse programa da arqueologia existe um equilíbrio que os arqueólogos fosse americanos e o casal que conheceu que não era necessário eu queria formar aqui eu estou de 65 a 70 e o Cássio nos diz que ele tem alguma coisa sobre a relação então do CBPF com esses países e diz que o CBPF nasceu em Goscou o CBPF a CBP a colaboração Brasil-Japão uma reunião internacional sobre a escola bom gente excelente inevitavelmente o curso aquele foi muito na área de história da física porque é uma área que tem mais familiaridade e também uma área que eu vejo uma um pouco até muita gente que tem também grande familiaridade mas tem um único detalhe uma linha que eu não falei que é bom lembrar essa diversificação da física brasileira que a gente eu fiz uma referência quando eu falei da geofísica dos primeiros geofísicos formados no segundo programa de formação de mão de obra conduzido pela Petrobras na outra direção que é na direção de Física do Estado de Sola é uma área que a gente pode se desenvolver fortemente no Brasil a partir de 60 e parte estimulado pelo próprio Mário Schemmer que então era o chefe do departamento do Física Araújo e que percebia a necessidade de diversificar a física brasileira da década de 50 ela é eminentemente a física de partículas ou partículas de tanto mas a gente vai ver depois que estão ali nesse trabalho de raiz-fórdia é a física nuclear e aí é toda uma geração que vai se formar a sala em uma escala menor a física da matéria condensada aí muito trabalho do Costa Ribeiro mas depois isso vai ter um grande dinomismo com o trabalho do Sérgio mais parente mas tudo isso vai ficar mais de vai ser melhor vai aparecer melhor de 60 para frente a gente comenta na próxima eu paro por aqui não tem nenhuma pergunta então gente até quinta-feira nesse mesmo bate-horário nesse mesmo bate-local que é cada um na frente do seu próprio computador e aí até quinta-feira e aí ó e aí e aí ó ó e aí ó Obrigado.